Olá amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, terça ou quarta-feira passada, fim de 22, 23, recebi uma grata notificação do governo do estado do Paraná, que é o IPVA 2016. Resolvi dar uma olhadinha hoje, conforme muitos me falando, minha esposa trabalha numa seguradora e já me alertou. Enfim, todos os dados constantes aqui estão corretos, inclusive o número do Renavan, a placa do meu veículo, o valor que eles querem me cobrar, olha que maravilha, R$ 1.259. Daí eu começo a dar uma olhadinha, data do processamento, nossa, o governo do estado do Paraná realmente está se antecipando, dia 13 de dezembro, só que eu venho um pouquinho para o lado e olha a data do documento, opa, já é um indício de fraude, data do documento, 1º de janeiro de 2016, eu recebi antes, como que um documento pode ser feito? Antes do prazo. E comecei a rodar. Vamos para a parte de trás da postagem, que veio pelos correios, e quando eu olho o número do contrato do correio, para mim não faz diferença nenhuma. Estado do Paraná, Secretaria de Estado fazendo coordenação da receita, devolução eletrônica, isso aqui, vem para cá. Data da postagem, dia 6 de janeiro de 2016. Impossível. Não tem como ser postado antes, ser postado depois de entregue para mim. Ou seja, é fraude. E um rapaz, marido de uma das meninas que trabalha com a minha esposa, policial, falou que isso é fraude, não é para pagar. No meu condomínio tem, aqui tem, deixa eu ver, 16, 5, tem 90 apartamentos. Dos 90 apartamentos, pelo que eu vi, metade já recebeu isso daqui. Essa fraude pelo correio. E vem certinho todos os dados. Aí eu pergunto, como é que eles conseguiram esses dados? Como é que conseguem saber o meu nome completo, o número do meu carro, renavando o carro, meu endereço completo, tudo. De duas, uma. Ou alguém hackeou o sistema do Detran Paraná, do governo de estado, enfim, que seja, está mandando isso daqui como fraude. Ou alguém está cedendo a informação lá de dentro. Não tem outra justificativa. Não estou acusando nenhuma pessoa, mas há indícios realmente de fraude. Eu tenho curso de documentoscopia e grafotécnica e esse, sim, é indício de fraude. Recomendo a todos, não paguem. A polícia também me recomendou a não pagar, ok? Fica a dica isso aqui para o estado do Paraná. Agora eu não sei como está outros estados. Fica a dica aí para vocês se alertarem. Um abraço. Bom o resto de ano. Deus abençoe. Bom 2016. Já começando bem. Esse é o Brasil.